Gugu, pega na Flávia, vamo aparecer você e a Lieda aí ó, vamo aí, sai da frente ali Ei mascote, é o que, o Mickey ó, que tu tá filmando Meninas, vocês que estão aqui, a balada continua, a balada é aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Já vamo continuar fazendo take, que essa parte vai vir aí, Lieda já Flávia, vai cantando aí que eu não aguento mais gritar nele mano Então por isso mesmo, a gente vai filmando enquanto ele vai se trocando A gente tá fazendo a parte do diálogo Ah tá, não, não, não Faz tudo que vocês tinham vontade, porque ele é chato É só mais, entendeu, é pra tacar, vocês ficam tudo, vai morder Porque senão vocês vão ficar feia na foto Música 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 Olha pra câmera arrombada Olha pra cá É assim mesmo, é assim mesmo Música 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 Tá se aproveitando hein, tá se aproveitando Música 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 Sou um filha da puta, você não conhece? Então vamos! Isso aqui não é fake, isso aqui não é fake A balada é aqui porra Aqui é o DJ, olha pro DJ DJ solta essa puta esse show Vamos pra cima, vamos pra cima DJ solta o show Olha lá, tem que pegar lá no fundo Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, DJ, olha lá Luz, Duda, Luz Calma, feche mais esse negócio aí, minha filha Olha lá! Vamos lá, vamos na palha Voltou, DJ! O pai não vo bolar com a mão Os meninos um Deus, vamos gravar mais, o pai? Só gravar aí, só ai Não, mas aqui na parede, olha Por que? Quem mandou voltar? Eu? Desculpa. Não dá pra fechar mais? Tá bom aí? Dá, mas tá certinho todo mundo. Ah, então você que manda. Isso, chega mais, pode ficar mais certo. Pode esfregar o negócio, a caminha tá lá em cima. Vai. Pode passar mal, pode ficar mal. É isso. Boa! Só que você olha pra câmera. Olha pra câmera. Você tá muito parado. Boa, Adriano. Partiu. Você não me encoxa não, rapaz. Boa, boa, boa. Essa parte eu não fiz, né? É isso mesmo. Quando se trata de amor, egoísta, eu sou obsessivamente. Um é ponto, dois é ponto. Massa! Demais. Quando se trata de amor, egoísta, eu sou obsessivamente. Você me conquistou e diz que eu não sou... Eu não sei. Eu vou... Obrigado.